Olá pessoal, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de agora é mais um AF... Não, FD. FD, ficção em debate. É um anime de domingo, de filme, na verdade, que é um filme indicado da vez, de uma hora e pouquinho, uma hora e vinte. É o filme Aura, né? Indicado pelo Muragami, aliás, agradeço demais, Muragami. Então, é... rever o filme, né? Porque eu tinha esquecido dele. Na verdade, eu lembrei porque eu não tinha achado o filme tão, assim, memorável e eu explico ali no decorrer do vídeo. Como esse vídeo foi... encomendado, pode dizer assim, eu vou tentar ser um pouquinho mais detalhado, tá? Talvez fique um pouco longo. Eu não queria fazer muito nas coxas porque ele pediu, né? Colega, amigo. Enfim, chato fazer nas coxas. Então, mal usa esse ficar ruim, mas... Como eu faço improvisado, como sempre, sem roteiro, sem nada, porque é meu estilo e é perigoso esquecer algumas coisas. Mas, gravando a tela aqui pra vocês e mostrando imagens, né? Em vez de ficar... mostrando a Bicam. Vocês podem acompanhar comigo o anime. No caso, as imagens do anime. Também o anime que eu tô falando é esse aqui, ó, pra vocês saberem direitinho. Aura, daí tem um sobrenome. Maruin Kouga Saigo Notatakai. Maruin Kouga Saigo Notatakai. Traduzido pra inglês, fica Kouga. Maruin's Last War. A última guerra de Kouga. Não sei quem é Maruin, acho que é o sobrenome do personagem dele. É de fato o sobrenome, Kouga Maruin. Enfim, aí é um baseado em uma novel, mas é a Light Novel, aqui é a Light Novel, vocês podem ver também, é a Light Novel que foi feita na publicação dela. Ela tem apenas um volume, é um volume único, feito em 2008. Então, esse anime tem cerca de... foi lançado 5 anos depois da Light Novel. E é mais ou menos isso, não sei quantas páginas o capítulo tem. Mas... também não tem nota, ninguém leu. Ou fez review, né? Mas é uma Light Novel, normalzinha. E eu conto um pouco da história desse Maruin Kouga Saigo Notatakai, pode dizer assim, né? Então, temos dois personagens protagonistas aqui, os principais, que é a Ryoko e o Ishiro. Ambos têm o sobrenome Sato. Sato, então os dois são Satous. Mas não dá pra falar Satous sem... sem bater, né? Com o problema de que os dois se chamam igual, então a gente fala Ishiro e Ryoko. E qual é a história desse OVAzinho simples? A gente acompanha o Ishiro no seu arco de redenção. Qual o arco de redenção dele? Ele saiu do fundamental, entrou no ensino médio. Acho que, se eu não me engano, numa outra escola, não ficou muito claro isso no começo do anime. Mas ele está ali se tornando uma pessoa padrão. Ele é um aluno normal do ensino médio. E o porquê que é um aluno normal do ensino médio? Aí começa o anime já totalmente introduzindo o que é de verdade a realidade psicológica, a realidade, digamos, de cognição. Mas não só cognição, mas a realidade mais fantástica, que é o que importa pra esse tipo de personagem. Tipo de personagem quem é tanto? É tanto a Ryoko, quanto o Ichiro, quanto essa aqui que está embaixo, que é a Oda. Quanto, até certo sentido, Dorisen, que é o professor dele. O Kenoshita. E outros colegas que também não tem o nome aqui, mas que estão nessa mesma sincronia de personalidade. E qual é essa sincronia de personalidade em si? É você trazer a fantasia pra realidade ao ponto de viver a fantasia. Você vive a fantasia como se ela fosse, de fato, significativa e densa. Não é só falar niá, ou frases bonitinhas de anime, ou ser um pouco kawaii, ou whatever. É você, de fato, com a palavra, quando você introspectar, é representar como se fosse um teatro, mas um teatro um tanto crível, um tanto alto... Não alienante, mas você incorpora. Você incorpora o personagem, que é um personagem que você mesmo cria, que é fictício, no seu comportamento 100%. Criança faz isso quando imita, por exemplo, o Super Sentai. Quando imita outras coisas, como, sei lá, imita os adultos fazendo tarefas adultas. São crianças imitando outras realidades. No caso do anime, do nosso querido Mairuin Kouga, ou Aura, né? Melhor falar Aura do anime. É a história de pessoas que imitam a ficção e, literalmente, vivem a ficção em vida. Como personagens. O que é um puta de um problema, porque se você vive a ficção em vida, não é que você vai fazer um cosplay em um evento de cosplay. É você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incorporado num personagem. O que não é tão estranho se você falar e pensar, por exemplo, que na sociedade a gente incorpora personagens. Ah, eu quero ser um universitário. Então você incorpora os trejeitos, o comportamento, as responsabilidades, tudo aquilo que envolve a vida universitária. Porque você assume o papel e interpreta o papel. A mesma coisa quando você arruma um emprego. Você interpreta aquele papel, aprende as regras do local, se comporta adequadamente, segue toda a estrutura de força e hierarquia ali interna, a circunstância, e não pensa que está interpretando ou atuando como um agente social. No caso aqui, desse anime, é claro que eles não sabem. Quer dizer, é claro que eles sabem que estão atuando, né? Não é que nem a vida normal, que a vida normal você atua em vários papéis, que são simplesmente a plena realidade e não distinguem uma coisa da outra. Não é essa cisão forte entre a ficção com o modo de vida, com o modo de fuga principalmente, na verdade, é o modo de fuga de vida, porque eles não se adaptam, ou pelo menos, entre aspas, não se adaptam ao tédio da vida comum, porque a vida comum é muito cinzenta. Então, esses protagonistas aqui, principalmente os dois Satous, né? O Ishiro e a Kyoko. Ryoko? É Ryoko ou Kyoko? Jimon, não, fio. É outro aqui. Tá logo errado aqui. Ryoko. A Ryoko e o Satou, eles vêm, principalmente a Ryoko, né? É o arco dela, depois que o Satou tá em arco de redenção, arco de normalidade, arco de espécie de eu não sou mais excêntrico. Embora ele ame aquilo, ele mutila a si mesmo, asfixia a si mesmo, e se torna normal, pra não ser o quê? Agredido pela coletividade. Ele sofre bullying horríveis na adolescência, no fundamental. Rebentam com ele mesmo. Por quê? Porque ele interpretava o papel demais. Mas, ele se fantasiava, ele vivia no mundo da fantasia. Só que a fantasia trazida e materializada no dia a dia real. E o anime conta a história da Ryoko, que faz a mesmíssima coisa que ele fazia. Só que ele tá tudo naquele esquema. Eu não faço mais isso, eu não sou mais esse universo, eu sou outra coisa. Só que a Ryoko não, a Ryoko está literalmente vivendo a fantasia. Ela interpreta até ver o símbolo demais. O anime, ele começa e você pensa, cacete, que porca que ele tá acontecendo? Você tá zoando com a minha cara ou esse cenário é de fato real, né? Você fica na dúvida se ele é ou não fantasia, se aquilo ali de fato tem alguma lógica mais material. Claro, é bem tosca, é bem assim, tipo, parece brincadeira, mas você leva a sério. Porque a Ryoko interpreta com tanta força, com tanto profissionalismo, com tanto empenho, a vida dela de, digamos, de fantasia realizada, que você fica na dúvida. Depois, num outro momento, quando quebra a... Como é que é o nome? A descrença do anime, né? Aquele nome que os takus adonu vão usar. Porque você tem aquele esquema de descrença. Você abre para a descrença, né? Você tá suscetível à descrença. Não, você é suscetível à não, você está à merce da descrença. Você aceita a fantasia, né? Até um nome pra essa coisa que eu esqueci agora. Tá no canal aí, nos vídeos que eu fiz. Mas, enfim, suspensão. Suspeição de descrença, lembrei. Suspensão de descrença. Então, você acredita naquela obra. Eu acreditei no anime, na primeira vez que eu vi, na primeira parte dele. Depois que você vê que, de fato, o objeto que a Ryoko perde para o Ichiro... Ela perde para o Ichiro. Ela perde para o Ichiro. Ela perde para o Ichiro, né? Ela perde para o Ichiro. E aquele objeto, de fato, de anime, aí desaba o mundo. Porque você percebe que ela estava interpretando o mesmo. Só que mesmo você percebendo isso, ela nunca sai do personagem. Quase nunca, na verdade. Ela fica 90%, 80% do tempo, 85% do tempo dentro do personagem. E isso é divertidíssimo. Porque... É divertidíssimo para mim, como espectador, né? Porque é interessante ver alguém nesse tipo de empenho constante. Eu vou usar essa foto aqui para cá. Empenho constante na sua interpretação, na fuga da realidade. Só que tem tudo tragédia em volta. A tragédia é exatamente. Ela está fugindo da realidade. Porque a realidade é chata pra cacete. O problema que ela interpretar e materializar a fantasia dentro de um contexto de normalidade torna ela excêntrica ao extremo. Ela tem um monte de desculpa de dizer que está invisível. E dizer que... Sei lá, fica dando explicações pseudo-científicas improvisadas o tempo inteiro. Ela é muito rápida para pegar essas coisas, aliás. Ela é bem assim, tipo papum. Ela é sacana hora que eu tenho que dizer. Tenho que fazer para justificar os atos infantis. Entre aspas, os atos de diversão dela. O ponto é, como ela não está nunca interagindo de maneira coerente com a realidade, sempre fantasiada, sempre no seu universo paralelo como se fosse meio, entre aspas, bem, entre aspas, autista. Ela sempre está fora do universo comum. E ela estar fora do universo comum incomoda as pessoas ao redor. O que é surreal. Mas sim, se você é excêntrico e distona ou se destaca demais você incomoda a zona de conforto das pessoas que estão ao redor. Essa aqui é a fantasia do Ichiro quando ele está fantasiado de Seiferot, entre aspas. É o personagem que ele incorpora como se fosse aquele que ele fez antes no fundamental. Quando ele sofreu bullying e tal, ele se lascou. Então o legal desse anime é ver você materializar com coragem e insanidade também, porque é um pouco insano. Fora do local adequado, que não é um evento da vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a sua fantasia é na sua realidade. E perder o lastro do que é real e o que não é real mais. Até certo ponto você perde sim. Tanto é que esses personagens secundários aqui, deixa eu pegar eles, como a Oda, o próprio Kinoshita, eles interpretam o tempo inteiro, eles se vestem de cosplay o tempo inteiro. Eles estão incorporados e é meio doente até, é meio triste porque é como se fosse uma constante, um constante delírio. Mas é um delírio interessante porque é divertidíssimo, mas é um delírio trágico onde não dá pra você conversar com a pessoa porque a pessoa parece um pouco insana. Se você pega pra conversar com a Ryoko, ela começa a falar umas coisas que não tem nada a ver com nada, ela parece que é louca, entendeu? Não dá pra você ter um diálogo com uma linguagem mais estabelecida de senso comum. Ela tá fora da caixinha. E o Dorisen, que é o professor deles, também é fora da caixinha, só que ele não, ele é um adulto, né? Então ele é um adulto fora da caixinha, que não tem arco próprio, infelizmente, mas ele poderia ser mais desenvolvido porque ele de fato é piradão também. E aí tem os inimigos. Os inimigos são representados pelo Yumina, pelo Yuta e pela própria irmã do Satou, que não tem nome, mas a irmã dele. Que ela vê o Satou como um doente, como alguém que é retardado mesmo, sabe? Ela vê o Shirou, no caso, o irmão dela, como alguém que precisa de tratamento. e ela vê ele recaindo, entre aspas, por ele estar interagindo com a Arioko. Arioko. E ela vê ele interagindo com a Arioko, ela fica, nossa, essa mina não presta, sai daqui, nunca mais, entra na minha casa, velho. Você tá estragando o meu irmão, porque ele tá em processo de cura. Porque ele é doente. É mais ou menos a lógica. Então é legal essa perspectiva do filme. A direção, os momentos, os arcos de personagem, eu particularmente não acho grande coisa. Assim, a animação também não é grande coisa. Tem algumas excentricidades tão surreais nesse anime. Por exemplo, tem uma coisa que é que a interpretação da Ariokumi convence. Ela interpreta tanto o personagem dela, mas tanto o personagem dela, ela perde o pudor. Ela saca um beijo no Shirou no momento do filme. Assim, muito de graça. Ela perde completamente o pudor. E tem uma cena também onde ela aparece ela nua, e o Shirou vê ela nua. Ela nem pisca. Ela é como se fosse uma boneca, em certo sentido. Ela interpreta o tempo inteiro. Ela tá tão acostumada a fugir da realidade, que a realidade da fuga é a realidade em si. A fuga é a realidade em si. E o personagem é o personagem em si. O que implica que ela não vive e trava os sentimentos, e trava a psicologia, e trava as sensações do mundo. Ela se automutila. É automutilação. Ela não se relaciona com as pessoas ao redor. Não é só ela que é excluída do mundo por ser excêntrica. Ela se exclui do mundo porque o mundo não é do jeito... Não é divertido. Não é do jeito que ela achava que deveria ser. Então tem essa via de mão dupla, onde por um lado, o Shirou, a Ryoko, e outros personagens aqui, são excluídos da realidade. Eles também estão excluindo a realidade. Estão agredindo a realidade ao não interagir com a realidade. E por isso que pessoas como, no caso, a Yomina, ou o Yuta, e o outro cara pancadão lá, que enfia a mão no Shirou no momento do filme, o cara porra louca lá na sala de aula, que depois é suspenso. Esses caras, esses personagens, eles se sentem ofendidos com a excentricidade daquele que vive no mundo da fantasia. E... Força você a interagir com eles sem nenhum tipo de lastro de comunicação. Você não interage assim. Você, em parte, vira uma guerra de bolhas. Uma guerra de bolhas. Quem que fura a bolha o tempo inteiro é a Kawaii. A Kawaii, a menininha fofinha, baixinha, que sempre está a Genki, a Genki Gear, a menina alegre. Ela não tem preconceito. Ela é ingênua. Ela é de boas. Ela é do grupo dos alunos normais, pode dizer assim. Mas ela sempre está interagindo com a Yishiro, ela interage com os excêntricos da sala, que é metade da sala inteira. Metade da sala inteira, é... A sala inteira tem metade dos alunos que são otakus extremados, caricatos ao extremo. E no caso, representado pelo Kenoshita, pela Oda, pela própria Ryoko. A Ryoko, ela vive tão no mundo da realidade própria dela que por vezes ela ignora a realidade real mesmo em falta da escola. Aí faz as pesquisas dela e invade a escola sem ligar para as regras. Quebra as regras de uniforme na cara de pau. Então faz sentido esse conflito, esse atrito entre o mundo convencional e o mundo da fantasia. forçado no mundo real, assim. E o Kyumu, o Kumi, ele é um vendedor de artefatos, de bugigangas. Ele é um personagem que podia ser muito mais bem explorado, mas na verdade ele não é tão bem explorado, mas ele é um personagem de suporte interessante. Porque o Kumi, ele representa o cara que é adulto, mas que produz fantasia, sabe? Ele é como se fosse um autor, um mangaka da vida. Ele é o mestre da fantasia, entre aspas, né? Ele aceita os excêntricos, ele aceita a excêntricidade dos outros, ele até colabora e meio que direciona um pouco o Eshirou para o desfecho dele de redenção, né? Junto a Arioko. Redenção no sentido de ajudar a Arioko a aceitar a realidade e a voltar para a realidade. E é um pouco triste o fim do anime, e dando um pouco de spoiler, porque o anime ele é um arco de normalização da excêntricidade. Onde você não pode ser, entre aspas, doente, né? É uma pessoa fora da caixa demais e é conduzido o tempo inteiro a se tornar padrão. E o arco final é o Ishirou convencendo a Arioko que ela tem que voltar para a realidade, que ela tem que voltar para o tédio, voltar para a zona cinza, para a zona de conformidade, para a convenção. Por quê? Porque ela não vai conseguir interagir com a realidade sem ela ser normal, entre aspas. ela não pode ser 100% fantasia, pode dizer assim. Aí, nesse ponto, ela volta, de fato, para a realidade no fim do filme. E se ela não voltasse para a realidade, ela teria o único caminho. É o caminho da ausência de realidade. A ausência da realidade é suicídio. Então, é um tema central de sofrimento. E os bullying que ela sofre são bullying escrotos para caramba, né? Porque aquela personagem ali, a Yomina, ela junta uma galera de um monte de menina escrota. Toda patricinha, que é o estereotipo de bullying, né? O estereotipo de vilão, de antagonista. Pessoas más e blá, 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 que são violentas contra as pessoas mais frágeis, tem dificuldade de enturmação, entre outras coisas. A Yomina é estereotipada nesse sentido de um vilão clássico. Não tem grande elaboração sobre ela, é só um cara mais circunstancial ali para fazer o contraponto. mas ela é agressiva, violenta, rouba o sapato da Ryoko, prende ela no banheiro, perturba ela o tempo inteiro, faz bullying com o próprio Tirol para ele ficar na dele, porque ele era ou anormal antes também, né? Agora sabe do passado secreto dele, não quer revelar o passado secreto dele, porque ele quer voltar para a realidade. Ele foi aniquilado pelo senso comum e pela convencionalidade, quando ele expressava sua fantasia em vida. E aí mostra por tabela esses personagens secundários que fazem a mesma coisa que a Ryoko faz, como a Oda, o Kinoshita e outros lá também. Só que eles são só caricatos, né? Eles não têm profundidade nenhuma, não têm desenvolvimento de arco, não têm nada. E o próprio professor, que também não tem um grande coisa de arco. Então, o central desse anime é o arco da Ryoko, é o arco de fantasia dela, é o arco de shirou de redenção e volta para o mundo, mas, em certo sentido, uma ponta de fantasia, que é uma esperança que ele nunca jogou fora as novels que ele lia. Ele nunca abandonou, de fato, a mentalidade mais mágica, mais lúdica que tem dentro da alma dele. E ele retoma isso, só que ele retoma isso de maneira assim ser tão fora da caixinha, né? Já a Oda e o Kinoshita mantém. E a Ryoko, ela volta para a realidade também, um arco de redenção. Eu acho que ela fica junto do shirou como um casal, não tenho certeza. Mas, em geral, eu gostei do filme. O filme não é ruim. O ponto é, o filme não tem um arco muito legal de intensidade. A parte dramática do anime e a parte de apresentação do plot do negócio não me gatou tanto. Por isso que eu lembrei, eu falei para o Muragami que eu não lembrava tanto do anime. Agora eu lembrei porque eu não lembrava. é porque como é conduzido e construído essa trama que é interessante. Eu gosto da trama. Esse desbravamento sobre o mundo da fantasia junto ao mundo da realidade. O conflito entre realidade e fantasia. Essa que é a kawaii. O conflito entre as agressões da sociedade, a fuga ou mesmo a iluminação do cinzento que é a sociedade extremamente tediosa. Então tem o ponto de iluminação do cinzento. E o quanto você aguenta de coragem mesmo assumir a sua fantasia na realidade é interessantíssimo. Só que tudo isso num tom tanto quanto faltou intensidade no anime. Ah, e tem uma coisa que eu fico puto pra caramba que é um pouco antes do fim do anime que foi surreal. Que foi a Arioko construir uma espécie de castelo de carteiras. Eu achei bem estranho, bem forçado. Um castelo de carteiras no topo da escola. Como se todas as carteiras da escola fossem colocadas no térreo, né? E aquilo eu achei bem estranho mesmo. Aquilo eu realmente não entendi. Faz todo um palco ali pro desfecho que também é um desfecho que eu acho meia boca, mas todo um palco pro desfecho teatral do Ichiro com Arioko. Eu não acho desfecho desse filme grande bosta. Eu sinceramente não acho. Mas eu acho a temática trabalhada interessante e infelizmente não acho com a intensidade que poderia ter. E eu acho que valia um anime, cara. Valia um anime pra trabalhar mais. Um filme ele fica muito limitado pra trabalhar com essas ideias. Acho que o filme morre um pouco na praia, pode dizer assim. Já um anime, um anime conseguiria explorar mais as nuances aqui a cena dela até lado. As nuances dos personagens, talvez um arco de personagem diferenciado. A família da Arioko nem aparece, é um puta de um problema. Esse é o cara que mete porrada no Ichiro, esse cara aqui. A família da Arioko nem aparece, não tem nenhum drama familiar. A única drama familiar que tem é voltado pro arco do Ichiro. E os outros personagens também não tem nenhum tipo de... É tudo caricato, tudo mais superficial. Mas podia ter ali um drama com a família dela, o background. Ela fala no anime, isso é trágico e não elabora que ela não tem pai e mãe. Eu acho que isso era verdade. Ela era meio que adotada e tem umas coisas que ela fala no decorrer do filme e que de fato são muito pesadas e fica meio aberto, não tem um desenvolvimento. Então é um pouco triste isso porque poderia desenvolver mais. As motivações, as circunstâncias, você não sabe por que que ela representa o papel o tempo inteiro. Caminha nas coxas também é a motivação dela de interpretar o papel místico dela o tempo inteiro e ter a fantasia o tempo inteiro na realidade. Podia, podia, mas não mexe. Mas em geral, me convenceu assim a perspectiva de fibra dela, a fibra da Arioko. Gosto bastante da fibra dela como otaku, como excêntrica. O cenário que ela tá desbravando ali é bem genérico, não é tão... Tem um monte de furo de furo também, não tem grandes... Improvisado, né? Tudo um universo fantástico. O do próprio Ishiro também é um universo de fantasia que o dele é um pouco desenvolvido, um pouco apresentado também de maneira meio torta, não dá pra perceber direito. Então o filme ele não apresenta várias coisas, ele deixa desenvolver algumas coisas importantes, desenvolve algumas de maneira muito pouco intensa e a condução dele é mediana, então é um filme mediano em geral, na parte técnica também, mediano. só que eu gosto do tema central dele, o tema central é bem instigante, só que a execução do tema central em parte é um pouco frágil, não vai até a última instância. A parte mais forte que é o bullying, que é a excentricidade, fica um tanto torto, não fica tão bem... Não é muito amarrado, sabe? O filme é meio solto, ele bambeia um pouco nessas partes também. Então é isso, pessoas, essa foi a minha review desse OVA, OVA não, filme, de 2013. Agradeço o Katsura também, o Katsura não sei se é, acho que é mulher, se não me engano é a menina, do fã-subber do The Motion Pictures, em parceria com outro fã-subber, que eu não vou lembrar o nome agora, que fez o filme pra gente, acho que é o Taco Fans. Agradeço pela tradução, valeu mesmo, que estavam comentando lá no blog, também, na coisa do Anime 21, agradeço demais, obrigado mesmo. eu vi esse filme faz mó tempo já, eu tô revendo ele agora, e como eu prometi pro Muragama, eu vou tentar fazer um artigo dele também, porque é legal debater a sistemática, de bullying, mas principalmente de fuga da realidade, ou entre aspas, colorir a realidade também, pode ser entendido assim, não é necessariamente fuga, tá? Pode ser simplesmente uma perspectiva de tédio, de a realidade ser muito chata e regrada, e muito melancólica, pode ser assim. Então, eu realmente acho que dá pra várias possibilidades de debate esse filme, mas internamente ele não elabora isso, internamente ele não elabora, não é um filme minding, sabe? Minding 7, minding alguma coisa, explora seu próprio plot de maneira crítica, não, ele explora de maneira bem tranquila, sabe? É circunstancial ali, mais lúdica, e não é hardcore, sabe? Isso é um problema, podia ser hardcore. A mensagem dele é muito leve, entre aspas. Então é mais ou menos isso, agradeço o Muragame pela encomenda, agradeço o fãsuber do Katsura, Katsura, acho que é Katsura, fez o... que agora já morreu o fãsuber também, o Mais que fez a tradução, agradeço ao filme também, né? Um filme divertido. E vou tentar fazer o artigo, eu acho que não vai lançar essa semana não, vou fazer devagar, talvez daqui duas semanas lance. Então o review de vídeo vai ficar lançado antes. Mas é isso aí, galera, obrigado mesmo, e esse foi o meu review. Espero que tenha sido mais denso, um pouco mais coerente do que os normais, que eu faço meio nas coxas, né? Maus por isso, mas eu não ligo também, né? Mas eu tentei fazer um pouquinho mais elaborado por causa do Mura. Então o Mura, dê sua opinião aí, depois vou mandar pro seu link depois que eu lançar no domingo. Você vê e depois você me fala o que você achou, se de fato é um debate interessante, se eu... Tem pontos que eu não abordei também, me fala aí de debate, conversa sobre o filme também. Tá, que é uma conversa como você sabe, sempre lenta e gradual. A gente lança uma mensagem por semana no Discord lá, porque a gente tá atolado de coisa pra fazer, ou semana que vem já tá bem na roça também. Mas a gente vai conversando devagar, na medida do possível, porque a gente tá tudo ferrado. Mas é isso, galera, e valeu aí, pessoal, e até mais, viu? Falows aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.